Passar para o ministro Valdez, o DENIT, e eu falava agora há pouco com o ministro Renan, vai fazer pelo menos um boletim diário de atualização da liberação de trechos rodoviários. Nós temos 600 homens hoje trabalhando. No caso do DENIT, nós temos uma situação que, pelo fato de que já existem contratos no Estado, você consegue ter uma rapidez muito grande para mobilizar com emergência essas equipes. E nós já temos alguns trechos, na BR-290, na BR-392, que já foram, já foi possível realizar uma obra devolvendo a trafegabilidade, e isso para nós é muito importante. Então, eu vou passar para o Valdez, depois o Edgar tem algumas informações sobre a questão das cestas básicas, que começam também já o trabalho mais forte em distribuição, junto com a Conab do MDS. O Volney tem algumas informações também sobre os planos de trabalho que já foram aprovados. e o Maneco é a pessoa que é o nosso ponto de contato, no sentido da organização da agenda, do dia a dia, do trabalho aqui no nosso escritório. E aí E aí